Um artista que eu conheci essa semana me contou que a modelagem com argila pode reunir todos os elementos da natureza. A arte com argila é milenar e agora no Dicionarte a gente conhece um pouco mais. Olá, eu sou Edivaldo Gabriel Machado, sou professor de artes visuais, formado pela Universidade Federal de Goiás, trabalho eminentemente com cerâmica e a gente vai falar hoje sobre o processo de modelagem com argila. Basicamente nós temos três processos de trabalhar com modelagem com argila. A modelagem livre, que é uma modelagem manual, que a gente determina como sendo modelagem simples no monobloco. Modelagem com molde, ou seja, a gente vai pegar essa argila e apertar, calcar em um molde de gesso, vai já ir com essa pronta, e a modelagem com o uso do torno. A modelagem livre a gente trabalha da seguinte forma, a gente pega uma quantidade de argila, constrói uma volumetria, faz uma esféria, você faz a primeira etapa, a segunda etapa você alonga essa parte, terceira etapa você vai construindo uma volumetria, quarta etapa você vai fazer uma construção de um bico, como se fosse um pássaro, a quinta etapa você constrói a cauda desse passarinho, dessa figura, a sexta etapa você constrói, da própria volumetria que você iniciou o trabalho, uma asa, você constrói ela dessa seguinte forma, a outra asa, essa argila, essa modelagem simples no monobloco, nesse caso construímos um pássaro, a gente pode se considerar construir uma tartaruga, um elefante, um cachorrinho, ou algo que queira construir com esse material que você tem em mão. Vamos fazer a modelagem simples no monobloco, faz uma volumetria, pega a forma de gesso, que já foi previamente construída para esse fim, a gente vai unir as duas partes, apertar, neste caso é a forma de um fruto, um piqui, porém, pode ser construído o rosto, figura humana, uma peça utilitária, o torno é uma base, que ela é giratória, no nosso caso a gente tem um torno que é elétrico, é um torno elétrico, então você vai fixar essa argila na base central desse torno, esse torno vai girar, você controla a velocidade e você controla também a pressão que você vai fazer em cima dessa massa. E eu vou construir ela de que forma? Eu vou empurrar de dentro para fora uma mão e a outra mão vai sustentar de fora para dentro. Dessa forma eu vou construir a figura cilíndrica, porque o que eu fizer de uma lateralidade do potinho, digamos assim, ou da vasilha, ela vai acontecer em todos os lados. Hoje nós falamos um pouco sobre o processo de modelagem argila contorno, espero que tenham gostado.